Estava eu aqui fazendo o que sei fazer de melhor que é funilaria e pintura em um carro de altíssima periculosidade Quando de repente chegou ali o carrinho da transportadora com esses dois pacotes que vocês estão vendo aqui Que eu vou revelar agora para você saber o que tem aqui nesse embrulho Então bora para cima e roda a vinheta Se você está curioso para saber o que tem aqui nesse pacote Então é agora porque eu parei aqui a funilaria de altíssima periculosidade Num carro aqui que é literalmente um BOOM Mas vamos para cima e vamos ver o que tem aqui após a vinheta Chama a vinheta Fala aí galerinha, vou começar por essa caixa aqui E olha só Para quem conhece qualidade vai saber do que eu estou falando aqui agora E se você quer saber o que tem nessa caixa Vai ter que ficar comigo no vídeo e vai assistir esse vídeo por completo Porque eu vou mostrar hoje o que tem aqui E a gente vai fazer dependendo da repercussão que esse vídeo tiver A gente vai fazer review de ferramenta mostrando no ato da prática O que cada uma das ferramentas que tem aqui e aqui faz E pode fazer aí na sua oficina para o seu benefício Então bora para cima deixar de falar ação começar Então usar a mão para ação Vou pegar então essa... Não, não, não vou pegar essa não Eu vou falar um pouquinho também aqui galera Isso aqui para você que tem estética automotiva E também trabalha com funilaria e pintura Desmonta a porta, desmonta a componente de plástico de carro Tem que ter esse kitzinho aqui E ó, o meu é da Raven, molecada Só quem sabe, sabe Porque o sábio sabia subir Na verdade, só quem sabe, sabe Qual a importância de ferramenta de qualidade Pensando nisso, então bora para cima Usar uma dessas ferramentas aqui Para abrir esse embulhão aqui top Que eu só tenho a agradecer Um parceiro fera, cara O cara é top E você pode encontrar ferramentas incríveis Lá no site da ferramentasmap.com É essa que você está vendo aqui ó Ferramentasmap.com Entra lá no site e se surpreenda Não vou ficar falando, não vou dar spoiler Mas cara, se você é funileiro, é pintor E precisa de ferramenta Lá tem coisa incrível Bora para cima ver Olha só Vamos abrir aqui então o embulhozinho Com todo carinho, com todo carinho E vamos que vamos Ai, eu estou curioso Estou curioso, estou curioso Estou curioso Olha só galera Novidade que chegou E a gente recebeu em primeira mão Olha isso Quem sabe, sabe do que eu estou falando Olha isso aqui galerinha ó La garantia Soi jo muchacho Vamos que vamos Recebemos então da PDR Pro As novidades das pistolas mais incríveis E lindas que você pode ver É as famosas PDR Pro 533 Biquinho de 1.5 Incrivelmente top Para você que gosta de trabalhar com PU Que gosta de trabalhar com Laca, nitrocelulose E por aí vai Sinteticão Se você ainda é um raiz Que gosta de trabalhar com sinteticão Vai de 1.5 E se você é um cara Que gosta de fazer Umas aplicações de primer PU Fininha Para deixar aquela A aparência de primer de fábrica Pode usar também Bico de 1.5 Mas eu recomendo A de 1.7 Para você que é um cara Muito detalhista Chato e enjoado Na hora de fazer a aplicação De primer PU Ó Bico de 1.7 Essa aqui que você está vendo Linda né Eu vou abrir ela Daqui a pouquinho Vamos ver o que tem Na outra embalagem Bora Próxima embalagem Chegando aqui Vamos abrir com Todo carinho Mentira Estamos com pressa E muito curioso Vamos que vamos Vamos pegar uma espátula Aqui da Ravem Galera Para você tirar Aquelas travinhas Que sempre quebram Quando você mete a chave de fenda E acaba riscando o carro Esse aqui é de plástico Ai que delícia Bora que bora E vamos para cima Só temos a agradecer Nosso parceiro Ferramentas Map Que está com Tudo De ferramentas Para você Pintor E para você Funileiro E se quiser também Tem outras Áreas Para você lá Olhar e ver As ferramentas Que você pode Comprar Tá galera Site muito confiável Bom Eu comprei aqui Olha lá A minha chegou aqui Eu só adquiro Ferramentas Map.com Porque Qualidade Excelência E Preço Top E se quiser comprar No mercado livre Também A gente vai disponibilizar Os links Das ferramentas Que a gente está mostrando Aqui No vídeo Na descrição Já Vai lá Confere Tá Confere os links Tudo bonitinho E também Não deixe de Se inscrever no canal Por que? Porque se você der o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Vai ficar por dentro De todo o conteúdo novo Que chegar por aqui E olha Que tem Chega conteúdos aqui Muito top Bora ver o que que é Vamos 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 Continuação Da PDR Pro Galera Cê é louco Cachoeira Dá uma olhada Começamos então Com a 1.5 E a 1.7 Mas olha só 1.2 E 1.4 Pra que 1.2 Habib Fala pra mim Você que está pintando A pintura automotiva E vai falar pra mim Por que 1.2 Vou falar 1.2 É pra você fazer Uma aplicação de verniz Bem espelhadinha Bem fininha Bem top Aquela pinturinha Aquele vernizinho espelhado Que você tanto sonha Ó 1.2 Te ajuda E muito E a 1.4 Pra você que faz Pinturas Poliéster Dá pra usar Também Eu já gosto De dar 1.3 Tanto pra verniz Quanto pra Poliéster Deixa um acabamento Refinado E muito top Mas se você Gosta de usar 1.4 Dá uma olhada É incrível né E vamos abrir Começando pela 1.2 Brincadeira Vai ficar Pro próximo vídeo Se você quiser Ver Vai ter que Se inscrever No canal E ativar O sininho Porque Sem falta No próximo vídeo Você vai ver O review Da PDR Pro 5 Ó 5.3.1 A de bico De 1.3 E na sequência Pra não ficar Um vídeo Muito longo Eu vou fazer A 5.3.2 Na sequência O próximo vídeo Com a 5.3.3 E com a 5.3.4 Beleza? Vou ficando Por aqui Te deixando Curiosérrimo E você Vai Deixar o like Porque se esse vídeo Chegar Mil views Eu já vou soltar O próximo Que é da PDR Pro Review Tá? E na sequência Bateu mil Eu já solto Aqui de novo Essa PDR Pro Aqui Review Bateu mil Já vamos Pras próximas E assim vai Então Solta o dedo No like Aí sem dó E compartilha Visualiza Faz a galera Todos os amigos Compartilha com a galera Aí pra você Me ajudar Chegar a mil Chegando a mil Eu vou fazer o vídeo Vou postar O vídeo Pra você ver Demorou? Bora pra cima Tchau Obrigado E fui Tchau Tchau Tchau